Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris do Cantinho da Cris Reis. Bom, tô de cenário agora. Montei um espaço aqui dentro da minha loja mesmo, pra fazer vídeos, a gente conversar, ter aquele papo legal, né? Então esse aqui é meu novo espaço, depois eu vou mostrar como é que ficou. Deixa eu dar uma giradinha pra vocês verem, ó. Aqui tem uma mesinha ali em cima, ó. A roupa. Aqui em cima, um varalzinho com plantinha, ó. A moana que eu amo. Então é um espaço pra gente poder conversar, gravar vídeos e tudo mais, tá? E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, eu vou começar a organizar algumas coisas no aniversário do meu sobrinho neto. E eu vi, achei muito lindo, uma lembrancinha que estão dando, que é batata personalizada, assim, o pacotinho. Então eu fiz no Word, um programinha, eu fiz essa daqui, impressa na folha sulfite mesmo, colorida, olha como ficou bonitinha, que é batata aqui dentro, tá? Assim. E aí dentro disso eu falei, vou mostrar pras meninas o passo a passo de eu fazendo esse daqui, e vou fazer um outro, é, só com a folha sulfite, tentando personalizar a folha sulfite, tá bom? Então vamos comigo, se inscreva aí no canal, compartilha esse vídeo, curta aí a... Bem meninas, vou mostrar como é que eu fiz pra escolher a imagem, ó. Coloquei poderoso chefinho, tá? Cliquei em imagem, isso no Google, coloquei, cliquei em imagem, aí apareceu as imagens do poderoso chefinho. Escolhi uma arte que eu queria, gostei desse daqui, que ele tá sozinho, e escolhi, salvei na área de trabalho, tá? E joguei tudo pra minha área de trabalho, aonde que eu vou tá fazendo. Aí agora, eu vou salvar a logo da batata, né? Você pode fazer a logo que você quiser, aqui eu tô fazendo da Ruflas, né, que fala, né, se é assim o nome, correto? Mas eu peguei essa imagem aqui, aí eu coloquei e saiu assim, então eu tive que colocar logo, porque eu queria só a logo dela, né? Então a dica que eu dou, coloca o nome logo, que vai aparecer. Aí apareceu a logo dela, e eu fiz o mesmo procedimento de salvar, tá? Eu tô fazendo, eu vou fazer essa aqui no Word, pode fazer no Corel também, tá? Então, eu fui, salvei, aí agora... Bom, vamos então montar aqui, eu fui na área de trabalho, vou escolher o fundo, né, eu já tinha salvo do fundo azul listrado, branco listrado, você escolhe o fundo que você quiser. Aí eu cliquei duas vezes, aqui vou colocar assim, sempre que você for fazer uma imagem, você tem que colocar quebra de texto, inserir, aí você coloca na frente ou atrás, essa vai ficar no fundo, então esse é o fundo. Aí você consegue esticar a imagem e mexer nela no Word, tá? Então, assim, você clicou a imagem, ela vai abrir pequena, aí você vai clicar com o botão esquerdo, vai colocar quebra de texto, inserir atrás, aí ele já fica, tá? Aí eu coloquei em tamanho paisagem, que é o tamanho da folha inteira. Então, não ficou folha retrato, paisagem é quando a folha fica dobrada, então ela fica, né, maior. Aí regulei do tamanho da imagem, aí agora eu vou vir aqui e inserir, tá? Clico aqui em imagem, aí eu vou pegar o poderoso chefinho lá que a gente salvou aquela hora. Vou fazer o mesmo procedimento, clico com o botão esquerdo, quebra de texto, inserir na frente da imagem. Aí puxo ele, quando você faz isso, você arrasta pra onde você quer a imagem, do jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Então, aí você vai pegar aqui e arrumar o poderoso chefinho. Vou de novo inserir, imagem, agora eu vou pegar lá a logo. Vou clicar com o botão de novo esquerdo, quebra de texto, inserir na frente da imagem, porque eu quero que ela fique sobre o fundo azul que a gente fez. E aí você regula o tamanho que você quiser, tá? Não tem um padrão exato, não. Você vai regulando, arrumando, centralizando, então eu tô colocando ele no meio da folha, porque a gente vai dobrar de um lado e do outro, né? Vou novamente inserir, vou lá pegar o nome. Aqui o nome do Samuel, né, que eu tô colocando. Aí eu vi que essa aqui ficou com fundo branco, né, então eu peguei um nome que tá sem o fundo pra trabalhar melhor. Aí eu vou escolher novamente aqui o nome. Se você não quiser pegar o nome pronto, que nem o físico, eu achei tão bonito esse, peguei pronto. Faz de novo, quebra de texto, inserir e tal. Aí se você não quiser pegar o nome pronto, você pode digitar em cima, tá? Também dá também, você digita do jeito que você quiser e edita o nome. Bom, aí agora eu só tô organizando aqui melhor, tá? Vou colocar ali edição limitada, que eu salvei também. Eu achei uma arte pronta já na internet, escrito edição limitada, vou colocar também. Aí que eu tô ajeitando, só centralizando o nome, o Samuel, pra ficar bem bacana. Eu vou inserir agora aqui o edição limitada, que eu achei tão legalzinho esse aqui com a coroa, exclusivo. E vou colocar bem na lateralzinha, tá? Esse procedimento você vai ter que fazer em todas as fotos que você for colocar isso no Word. No Corel não precisa, mas no Word precisa. Quebra de texto, inserir imagem em frente da imagem, tá? Gente, eu nunca fiz curso de internet, então tudo que eu faço, assim, eu aprendi sozinha, mexendo mesmo. É curioso, eu vou lá no Google, pesquiso e faço. Pronto. Deixa eu só mostrar aqui, ó, o que que eu fiz. Aqui, depois que eu imprimi, simples, é só colinha. Ó, a colinha, passei na ponta aqui, ó, passei bastante nessa primeira ponta. Você vai chegar e colocar no meio aqui, ó, em cima, ó, e segurar, apertar aqui, ó, pra que cole mesmo o saquinho, tá? Ele vai ficar dessa forma, assim, ó, dessa forma, assim, tá vendo? Ó, desse jeitinho, assim. E aí, a gente vai colar a parte de baixo, agora. A gente vai dobrar certinho aqui, ó. Eu só dou a parte de baixo, assim, ó. Então, a gente vai colar a parte de baixo. Ó o poderoso chefinho falando ali. Cola a parte de baixo. Vem coladinha. Eu gosto sempre de trabalhar com a régua, quem sabe com o papel, porque a cola dera demais, ó. Ó, colei a parte de baixo, já tá colada, ó, dessa forma. Deixa eu virar a câmera. Já tá colada a parte de baixo, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu não achei, é, eu vi, não achei um pacote de batata do tamanho do sulfite, mas tem pra vender, mas eu não achei. Eu vi um sacão, bem grande, num atacado aqui, atacadista aqui, bem grande, por nove reais o saco. Dá pra fazer uns quinze saquinhos de batata menor. E aí, então, eu decidi comprar um ou outra, vou mostrar a marca, né? E eu comprei esse saquinho aqui, ó. Que é bem fácil de achar. Ele já vem com a fitinha que tira pra colar, ou fechar o saquinho, tá? Então, o que que eu fiz? Eu adaptei. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu abri o saco da batata. Vou passar pra essa. Vou passar. Pra cá, ó. Esse pequeno que eu tô fazendo, mas você pode fazer no grande. Ó, passei pra cá, ó. Passei pra cá. Tá aqui. Batata tá aqui dentro. Vou tirar, ó. E ele mesmo o saquinho cola, ó. Você fecha aqui. E cola com o próprio saquinho. Pronto, a batata ficou vendada. Tá vendo, ó? O saquinho não cai a batata. E aí, eu vou colocar... A batata aqui dentro. E agora... Eu vou fechar o saquinho aqui em cima. Pronto, amigo. Deixa eu mostrar aqui. Abaixar a câmera. Só a ponta, ó. E fecha o saquinho. E fecha o saquinho. Pronto. Já ficou o saquinho, tá? Você pode pegar... Se quiser cortar com a tesourinha, pra dar um acabamentozinho. Aquele babadinho. Ou não. Vamos fazer com acabamentozinho isso aqui. Pronto. Pronto. Aí, ficou, ó. Tá vendo? Que bonitinho. Aí, ficou. Desta forma. Tá vendo? Legal, né? Agora, eu vou fazer a opção sem personalizar. Bom, meninas. A opção de fazer o saquinho sem fazer o no Word, dessa forma, pra quem tem... Não consegue mexer com o computador, não consegue mexer com o Corel, tem dificuldade. Eu comprei o sulfite colorido, tá? Então, eu falei, se eu vou fazer do Mickey. Eu peguei a imagem, levei na gráfica, pedi pra imprimir no sulfite colorido mesmo, vários Mickeys, pra mim, no tamanho de 8 centímetros. Aí, a pessoa foi lá, jogou no Word, imprimiu. A folha saiu R$1,50. Não é adesivo, tá? Porque eu vou colar. A mesma coisa com a marca da batata. Fiz vários, tal, da marca da batata, tá? Aí, agora, a gente vai montar um papel sulfite amarelo, que é super barato. É bem baratinho mesmo, você compra a cor que você quiser. Bem, meninas, ó. Já recortei as duas imagens, tá? Aí, agora, a gente vai começar a fazer a montagem. A folha de sulfite. Vou centralizar o Mickey, tá? No meio dela, da folha. Ela vai ficar deitada como paisagem, a folha, tá? Passando a colinha. E vou colar bem centralizado na minha folha. Ó. Colei. Ok? Agora, a gente vai colar lá em cima o nome da marca da batata lá, que a gente tá fazendo, né? Passar a colinha. E... E colar em cima, tá? Se você fez o nome da criança, dá um espaço pra colocar aí embaixo. O nome, a idade, tudo certinho. Pronto. Colei aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como é que ficou, tá? E agora, a gente vai colar as pontas dela. Vai unir, tá? Vai passar a colinha somente de um lado. Pegou o outro lado, ó. Colocou ponta com ponta. Depois, você aperta o meio, tá? Dá uma seguradinha. Passa pra cola secar um pouquinho, só a questão de um minutinho. E a cola já seca. Vai ficar desta forma assim, ó. Tá vendo? Você não precisa dobrá-lo, não, tá? A hora de fechar é mais fácil. A parte de baixo a gente aperta, tá bom? Bem, meninas, ó. Agora, a gente vai colar aqui a parte de baixo. Tô passando a cola, tá? Eu sempre trabalho com a cola bastão, porque faz menos sujeira, tá? Com aquela outra colinha branca. Você vai segurar os dois fundinhos aqui, um de cada lado. Centraliza ali o meio, segura um pouquinho pra cola pegar bem, aderir, tá? Pega a regrinha. Eu sempre faço esses acabamentos com a régua, porque eu tenho certeza que a cola pegou toda, tá? Ó. Como é que ficou? Deu certo. Aqui, deu certo, meninas, ó. E fechar. Deu certo também, tá vendo? Só fechar aqui. Aí você vai ficar. Essa daqui foi que eu fiz, no Word, e essa daqui fiz manualmente, viu? Se você gostou, curta, compartilha esse vídeo, tá? Beijo, meninas! Beijo, meninas!